Senhoras e senhores membros da Comissão da Verdade, é uma aventura, é uma felicidade eu poder estar aqui enfrentando uma plateia que ainda luta pela dignidade humana, pela liberdade, pela manifestação, sobre todos os aspectos. Que as minhas palavras, as primeiras palavras se dirigem àqueles que se foram nessa luta. Benedito Monteiro, Paulo Fonteles, entre tantos outros. Eu assumi o poder, o governo do Estado, eleito com 38 anos, assumi o dia que fazia 39 anos de idade. Cheio de sonhos, pensando em realizar uma obra administrativa que marcasse a minha passagem pela administração pública. De repente, o meu período era de cinco anos, eu fui apeado do poder pelo regime militar. me recusei a depor as autoridades militares que foram ao palácio do governo, decretei luta oficial do Estado, até que desci aquelas escadarias para voltar à minha vida privada. Foram os piores dias da minha vida, porque, eu repito, eu tinha 39 anos de idade, cheio de sonhos e, de repente, eu que fui eleito por uma maioria absoluta do eleitorado do nosso Estado, eu perdi apenas do município, ganhei em todas as urnas de Belém. Efetivamente, eu era bem quisto. Daí a votação que tive, saindo de chefe de polícia para ser governador do Estado. Passei por diversas funções e nunca me distanciei do povo. Daí a votação que tive nas urnas. E cada vez que eu olho para trás, penso que, no que se passou comigo, eu constato, para mim mesmo, que eu fui um injustiçado. Nada se justificava que me tirassem o governo. Aí eu comecei a analisar o que seria. Na minha campanha política, eu estive com o Luiz Carlos Prestes. E ele me apoiou. Estive na União Soviética e na Tcheco-Slováquia. Esses fatos todos. Eu os reuni, tinha no meu secretariado um elemento do Partido Comunista, que era o Benedito Monteiro. Acredito que essa somatória de fatos, e depois justificado por eles, por outros aspectos, foi que me tiraram do poder. Mas Deus foi bom comigo, porque eu estou com 90 anos de idade. Já os fiz. E posso comungar desta festa da democracia, em que se rememora, e que se incita a continuar essa luta pela democracia, em memória daqueles que se foram. A minha palavra não tem outro sentido só para dizer a vocês que eu já fui governador desta terra e me honro de ter sido, e no meu período democrático, no meu período de governo, eu respeitei todas as liberdades democráticas. Espero que este país continue nessa senda de liberdade para que nós possamos ser o Brasil que desejamos. Muito obrigado.